A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Queria agradecer aí o Catar Social pelo convite Rolê da hora Rolê fudido, sem palavras aí Galera do Rio, galera de Minas, galera do interior Galera da Zona Sul, de todos os lugares aí Isso que faz o rolê virar pra sempre aí Muito obrigado Aí vai tocar um som, Zé, que faz o Speed Conti Climax aí Nosso amigo aí O Pedro, o Javiário, que tá com o Norma Gendon aí Dois fons novos aí, o primeiro é Rio Seco, é isso aí Tchau, tchau, tchau 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 A sua vida não faz diferença 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 Não faz Eu quero Quero cada vez mais Obrigado.